Um dia você vai ligar Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Nunca mais quero te ver Tente entender Que dessa vez é pra valer Vai, deixa pra mim, vai Me deixa que estouzinho, vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai Deixa baixinho, deixa baixinho Deixa só a galera, só a galera Sai da minha vida agora Eu vou te esquecer Um dia você vai se arrepender Eu vou te esquecer Um dia você vai se arrepender Eu vou te esquecer Um dia você vai se arrepender Todo mundo geral, geral, geral Me deixa que estouzinho, vai Me deixa que estouzinho, vai Mas não esquece que um dia como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai se arrepender 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 Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra... Vai Vai Seu que seu caminho vai Me deixa que estouzinho, vai Me deixa que estouzinho, vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Um dia você vai se arrepender Um dia você vai se arrepender Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Hora